Ai, 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 Ed, é um frango! Maromba, você viu o vídeo do Laércio Lala que ele menciona que vai parar com os danones e voltar a ser natural? Ai, 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 Ed, é um frango! Maromba, o que acha sobre usar hormônios nos tempos de HJ? Depende da finalidade. Acho top, pô! Depende da finalidade que eu digo, porque tem muito maromba que tá usando aí que não tem a mínima ideia do que tá fazendo, entendeu? Tá mandando tudo de qualquer jeito. Aqui mesmo no chat, aqui, você troca ideia com a marombada aqui, você percebe isso, né? Os caras empilhando isso com aquilo, coisa alguma, com coisa nenhuma, usando pré-treino. Arthur Lopes, meia ML de genotato por semana, já vi algum efeito anabólico. Quantos miligramas tem nesse genotato? Fala pra nós. Meia ML e metade, né? Meia ML de genotato não faz muita coisa não, tá? Um ML já é difícil fazer alguma coisa, dependendo da marca aí, entendeu? Tem que se esforçar muito pra ter resultado com isso. Maromba, dois ML de dura por semana e diana duas vezes ao dia. Quantos miligramas de diana, queridão? Fala pra nós aí. Eu, particularmente, gosto muito de diana de 12 em 12 horas, com uma testa. Dá pra trabalhar, entendeu? Dá pra fazer um trabalho bom. O negócio é a questão da toxicidade hepática da diana. Só isso aí que, pra mim, pega mais, entendeu? Sou muito cagão com relação à questão de fígado. Mas depende muito da região. De vez em quando tem uns malucos que colocam... Ai, 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 ai. Ed é um frango. Salve, Maromba. Ciclo para quem tem 49 anos, 105 quilos. Já treino natural. Há 30 anos, 44 centímetros de braço. 44 de braço? Esqueceu de botar altura, né? Tipo, 105 quilos tem 1,65m. Aí é complicado. 105 quilos tem 2 metros. Aí já... BFzinho já dá pra fazer uma brincadeira, né? Essa questão do braço. Meteu 44 centímetros de braço, 105 quilos, não botou altura. Mas de boa. O que eu faria, cara? Quero hormonizar. Tenho 30 anos de experiência. Já treino, pá, beleza. Cara, hoje em dia... É testosterona, né? Testosterona. Geralmente, a marombada começa aí, pelo menos, com 1ml por semana. Seja Durateston ou Deposteron de farmácia, né? No caso, Deposteron são 200mg por 2ml. Ou seja, seriam 2ml por semana. Durateston são 250mg por ml. Seria 1ml de Durateston por semana. Daí pra mais. Ou entraria ali com... Se fosse pro underground, tem o enantato de testosterona. A mesma coisa também, 1ml por semana. Cipionato de testosterona, que aí seria o Deposteron de farmácia. Também 1ml por semana. Pro pionato de testosterona. Aí já seria um pouquinho diferente. Minha vida curta. Aplicação dia sim, dia não. É o patinho feio das testosteronas. Tem gente que gosta, a grande maioria não gosta de propionato de testosterona. Utiliza mais o enantato, né? No underground. Se você tá no Durateston, né? Underground aí, importado, também tem. E deca, né? Marombada também. Aí os iniciantes partem pra... Mais faca na caveira, vamos dizer assim. 1ml de testo, 1ml de deca. De início. Aí tem a marombada que parte pros orais, né? Tem medo de agulha, logo de cara. Aí pega o oral, diana, hemogenin, estano oral. E utiliza aí de pré-treino, né? 30 minutos antes do treino. Eu não concordo. Eu acho muito fraco. Eu acho... Que é... O custo-benefício não vale a pena. Você vai sobrecarregar o seu sistema com... Para um efeito prático, estético, quase nenhum. Vai te dar um apizinho. Porque você nunca mandou nada. Você vai mandar um hormônio oral. Você vai... Obviamente, você vai sentir alguma coisa. Mas pro objetivo principal, que seria estética, eu acho muito fraco. Ai, 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 ai. Ed é um frango. Maromba, você viu o vídeo do Laércio Lala, que ele menciona que vai parar com os Danones e voltar a ser natural? Cara, eu não sigo esse... Eu não sigo ele, não, irmão. Eu não sigo o Lala, não. Eu vi lá, depois daquela treta do Motoboy. Depois teve a treta lá do Jorlan, lá. Eu não... O Ed que me fala essa parada aí. Mas, na moral, cara, atleta, ex-atleta, digital influencer, que match é essa de que vai ficar natural? Eu só acredito se o barrigão crescer, irmão. Só se o barrigão crescer. O cara pegar, mano... Ah, mas eu fiz exame, meu exame... Irmão, se o seu ABS sumir, eu acredito. Porque não tem como, não tem como, atleta, ex-atleta, enfim. O cara que é shapeado, manter o shape sem hormônio. Não tem como. Não tem como. O cara fica redondo. O cara fica redondão. Primeira coisa que vai embora é a barriga. O ABS vai embora. Se ele pegar e mostrar, falar, ó... Entendeu? O shape foi embora, tal. Aí eu acredito. Fora isso, irmão. Parado de que... Ah, tô natural. Papo pra ir dormir. Mas eu não acompanho ele, não, cara. Algum... Ai, 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 ai. Ed é um frango. Sandro mandou uma mensagem pelo Pix, contribuindo. Tu pagando pelo troca de conhecimento KKK. Valeu, 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 Sandrão. Cara, uma das vozes que eu acho mais top é a do Mano Brown. Ó, é perfeito, cara. É perfeito. Valeu, meu bom. Vai de quê? Vai de tanque na tela, pô. Destravou o tanque aí, ó. Tamo junto, queridão. Porque eu vou ser muito sincero, irmão. Ai, 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 ai. Ed é um frango. Sandro mandou uma mensagem pelo Pix. Maromba, como eu tenho acesso aos grupos e você para trocar uma ideia particular com você? Eu, geralmente, eu menciono aqui dois grupos aqui no YouTube. Que é o grupo do Zap. Esse eu não sou... Apesar de eu ser um dos criadores do grupo, tem mais de 300 cabeças lá. Eu fui banido dele quatro vezes, né? Completei mais um agora no início do ano. E voltei. E eu não sou mais administrador. Então eu não posso colocar ninguém para dentro. E nem aconselho ninguém entrar porque só tem cavalo lá. Só tem estúpido. E nós temos aqui no YouTube, aí sim, eu sou administrador. Que é o Telegram Chato Secreto. Como é que funciona? Entra aqui na nossa comunidade, na categoria parceiro de treino. É um grupo pago. Já vou logo avisando. Tem maromba que às vezes, pô, mas aí é pago e tal. É pago. Eu fiz um Telegram gratuito. É na categoria parceiro de treino. Clica nesse link e vai abrir um painel. Nós temos três categorias aqui no YouTube. Maromba, três reais por mês. Maromba, cinco, oito reais por mês. E parceiro de treino, quarenta reais por mês. O parceiro de treino, o grande diferencial dele é que eu disponibilizo o link lá do Chato Secreto do Telegram. Não adianta entrar no Telegram e me procurar porque lá eu não respondo nada. Eu só respondo dentro do grupo do Chato Secreto. E aí é um link personalizado. Só serve para usar uma vez. Ou seja, na hora que você entra, ele expira. Para não ter risco da maromba pegar e sair emprestando para Deus e o mundo para entrar no grupo. Como já aconteceu no início. E por que eu faço isso? Porque eu já tive um Telegram gratuito há muito tempo. Quem é das antigas aqui lembra? A gente chegou a botar quase quatro mil cabeças lá. E tipo assim, metade era robô e a outra metade era gente querendo comprar hormônio. Isso a gente não fala. No grupo, por exemplo, não tem contatinho, não tem nada. É até proibido falar sobre isso. O que acontece no grupo? Isso que a gente faz aqui. A gente está trocando ideias. Ah, maromba, eu estou usando um círculo assim, 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 assado. O que você acha? O que você faria se estivesse no meu lugar? Eu estou querendo mandar uma TPC assim, assim. O pessoal lá se ajuda, entendeu? É um grupo pequeno. Não tem muita gente. E a troca de ideias é essa. Ai, 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 ai. Ed é um frango. Daniel mandou uma mensagem pelo Pix. Salve Manolo. Primeiro ciclo estou na sete semana. Apenas um mililitro em antato. Buja o dez mililitros. Irei aplicar tudo. Após acabar, continuar tomando ou mandar TPC? Quais são os caminhos? Ou para, se parar, TPC. Ah não, maromba, vou continuar aqui e tal. A dica que eu dou é, se você for parar, for continuar, for dobrar a dose, diminuir a dose, adicionar alguma coisa, algum danone e tal. Exame, irmão. Faz exame. Você faz o projeto ali, você faz a estratégia. Pô, vou mandar... Estou na sétima semana apenas um ml, 10 ml e o bujão de 10 ml. Vou mandar dez semanas. Um ml por semana. No final vai dar menos, porque na hora que você chegar na décima semana não vai ter mais quase nada lá no bujão. A conta não bate, mas você vai entender o que eu estou dizendo. Você vai mandar por dez semanas. Quando você começa um ciclo desse, você já tem que saber o que você vai fazer depois. Entendeu? Vai continuar. Você não tem que esperar terminar para... É nessa pegada aí que a marombada está se ferrando. Porque o cara pega um bujão de 10, vai usando. Quando chega no final, pô, agora eu vou comprar. Aí vai comprar no oxigênio, na Red Shark, os caras levam a 60 dias para entregar. Ou mais. Aí, este começa a religar, vem os colaterais. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Você já tem que estar pensando nisso daí. Ah não, maromba, eu vou ver conforme for o ciclo. Eu vou usando, vou olhando no espelho, vou vendo qual é. Pô, está dando certo, eu vou continuar. Ah não, maromba, me enchi de espinhas, gineco está aparecendo. Minha libido caiu. Eu não vou continuar. TPC, pô. Aí tem que fazer TPC. Você faz exame, vê qual é. E o exame que vai te falar o que você tem que tomar na TPC. Beleza, queridão? Tamo junto isso aí. Canon! 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 Canon!